Cumprimento de Deus com a Patrícia Vou ler em Marcos, capítulo 11, versículo 23, em que ódio Porque em verdade vos dar fé, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele Amém Por isso vos digo, que tudo quanto em oração perdirdes, creia de que recebeste, e será assim convosco E quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai Para que vosso Pai se deixar vos perdoe as vossas ofensas Mas se não perdoardes, também vosso Pai se deixar não vos perdoará as vossas ofensas Amém Então queria ensinar a gente a aceitar melhor as coisas, né E a perdoar também as pessoas que nos ofendem, que fazem mal pra nós Porque a gente guarda rancor no coração e também não ajuda em nada Então é isso, graças para a unidade Amém